O terror dos modinhas Com o bodezinho da ciclone, o gente vai estralar E quando chegar no baile já convoca as novas A loira, a morena, a mais linda, a mais gostosa A ruiva, a japinha, a mais linda, a mais gostosa Que elas vão jogar a tcheca no tanque da meiota Que elas vão jogar a xota no tanque da xj Que elas vão jogar a tcheca no tanque da meiota Que elas vão jogar a xota no tanque da xj Os que aqui da quebrada são todo vilão Os da 26 da norte são todo vilão Que elas vão descer carraba na garupa do ornetão Que elas vão descer carraba na garupa do ornetão Que elas vão descer com a raba na garupa do ornidão Ei, DJ Rui, quer dizer que elas gostam de motorzão? Com bonézinho da ciclone, o jet vai estralar Oi, quando chegar no baile já convoca as novas A lúida, a morena, a mais linda, a mais gostosa A ruiva, a japinha, a mais linda, a mais gostosa Que elas vão jogar a tcheca no tanque da meiota Que elas vão jogar a xota no tanque da xj Que elas vão jogar a tcheca no tanque da meiota Que elas vão jogar a xota no tanque da xj Os cri aqui da quebrada são tudo vilão Os da 26 da noite são tudo vilão Que elas vão descer carrapa na garupa do ornetão Que elas vão descer carrapa na garupa do ornetão Que elas vão descer carrapa na garupa do ornetão E aí DJ Rui, satisfação E aí